Quinto em testes, intercâmbio internacional de teatro de Santa Tereza, de 11 a 15 de novembro com grupos de Angola, Brasil, Chile, Colômbia, Islândia e Paraguai, numa programação presencial e virtual. No formato presencial, a programação acontecerá na Casa da Cultura e a entrada será um quilo de alimento não perecível. Virtualmente, a programação acontecerá no YouTube da Riso Companhia de Teatro. Patrocínio Bar Elite Hostelaria Alabote Pizzaria Mistura Fina Sâncio Ipsaia Materiais de Construção Peças e Cia Oclaria Cacalmeira Chocolates Pepe Chocolates Café Tabaque Gourmet Forest Tabacaria Valentina Gelato e Açaí Roberta Grilo Arquitetura Restaurante Tia Manuela Sabor Italiano Apoio Cultural Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Santa Tereza Nandarte Biscuit Tiago Maioli Locução Publicitária Rádio Canaã FM Padaria e Lanchonete Milano Backstage Music Realização Riso Companhia de Teatro Olá pessoal, daqui fala Silvio Campos, do Corvo, diretor da UCT, União Cultura Teatral. Daqui fala Alberto Batista Lourenço, belo ator da UCT. Estamos aqui para confirmar a nossa presença no Intercâmbio Internacional do Teatro, em teste. Somos de Angola, África, e estamos aqui para confirmar que estaremos realmente no Brasil, isto no Estado de Espírito Santo, na cidade de Santa Tereza. Estaremos lá para participar deste maravilhoso intercâmbio que é realizado anualmente pela Riso Companhia de Teatro. A nossa presença lá é muito, mas muito importante para que possamos assim transmitir, levar a nossa cultura, transmitir o conhecimento que nós temos e poder também receber o conhecimento, formação de teatro, porque o intercâmbio é isto. Tem jogo, formação de teatro e as apresentações. Na apresentação vamos levar para o intercâmbio a peça A Teoria Negada, que vai ser representada pelo ator Alberto Batista Belo. Então estamos aqui para fazer esta confirmação. Acreditamos e esperamos por você aí, você que é brasileiro, angolano, que vive nesta cidade, neste Estado, para então assim poder nos prestigiar com a sua presença. É muito, mas muito importante para nós. A nossa viagem para o Brasil, de Angola para o Brasil, está a ser financiada pela Fundação Brilhante, a quem nós queremos agradecer, e também agradecer ao nosso parceiro, Flávio Stice, que é o diretor da Riso Companhia de Teatro, e à Prefeitura Municipal. Muito obrigado e estaremos lá, com certeza. Contando consigo, de 11 a 16 de novembro. Obrigado.